Começou o ano e hoje eu trago pra vocês as melhores promoções da categoria Choice. A categoria que chega pra você em até 13 a 14 dias. Vamos lá, tem alguns preços aqui bem bacana devido a queda do dólar recente. Os preços aqui caem bastante, isso aqui é muito bom pra gente. Apesar do imposto que a gente paga, os preços aqui dão uma compensada. Então chega até a parecer com os preços antigos. Vamos lá começar então, eu separei pra vocês claramente algumas opções que eu achei mais interessante aqui. Vou começar com o clássico, o bom de venda mesmo, o Hello Solar Plus. Da categoria Halo, ele é o top 1 que eu mais recomendo pra vocês. Vamos lá, tem duas cores aqui então, a cor prata e a cor preta. O preço dele aqui gente, incrível. Lembrando que começou e vai até o dia 5, ou seja, daqui 3 dias acaba a promoção em questão, certo? Não tem segredo. Pra você pegar esse cupozinho que estão de 15 a cada 100 reais gastos, vai em comprar o relógio. E tá aqui o desconto aplicado gente, olha isso. 188 reais, um preço muito bom. Muito bom mesmo viu? Claro que é devido a queda do dólar, que tá legal esse preço aqui. Se não fosse isso, se o dólar tivesse entre 5 e 20 mais ou menos né? Ficaria uns 210 mais ou menos. Vamos lá então, para o próximo aqui. O Hello S8. Aqui tem uma certa polêmica gente. Deixa eu ver se eles corrigiram. Porque pelo que eu vi exatamente, ó. Pelo que eu vi, ele não tá cobrando o imposto. Ou seja, ele não tá dentro do remessa conforme. Isso aqui pode ser um problema. Por quê? A pessoa vai lá, o auditor fiscal né? Dos poucos que sobraram né? Dessa greve que tá acontecendo. Ele vai olhar o seu pacote. Vai ver que não tem o símbolo do remessa conforme. E vai taxar automaticamente. Porque nem tempo tem de ficar averiguando. De se de fato tá dentro né? E também tá na lei né? Então ele vai taxar o seu produto. O valor da taxa eu não sei gente. Mas pode chegar até 80 reais. 110 reais. Basicamente não vai valer a pena. Tá? O imposto que tu pagaria aqui nele normalmente né? Seria em torno de... Ali uns 30 reais. Menos ainda viu? Porque ele tá 130 né? É, isso mesmo. 30 a 25 reais de imposto. Então vale mais a pena você pegar pelo remessa mesmo gente. Mas pode ser que alguém aí compre e passe batido. Tem essa probabilidade. Pra quem quer arriscar. Esse preço aqui tá absurdo. Pro tanto que esse relógio oferece. Ele é muito bom mesmo. É o segundo que eu acho mais interessante. Segundo e terceiro né? Tá pau a pau ali com o RS4 Plus. E cara, S8. Tela AMOLED. A tela curvada também que é bem bacana. Né? E por esse preço aqui tá bom. Mas aquilo. Compre sabendo que tem esse risco tá gente? Por favor. Não, não compre sem saber onde você tá pisando. Vamos lá. A próxima aqui é pra quem tá querendo um Amazfit. No entanto, ele não é o novo tá? Esse aqui basicamente é recondicionado. Ou seja, ele é usado né? E eles meio que reformaram ele pra deixar novo entre aspas. Mas gente. Se você for aqui na foto e olhar. Ele tá muito bom ainda. Então pra uso próprio eu recomendo. Agora pra você que vai vender. Não vale tanto a pena assim não. Porque a caixa dele é trocada. Certo? Ó a tela aqui tá em perfeito estado. A caixa não é a original. Então pra quem quer vender aí. Não vale a pena não. Perde muito valor no mercado tá? Tem esse cupomzinho aqui também gente. Mas não vai valer a pena. Porque ultrapassa os 500 reais aí. Vai ter o imposto em 90%. Mas tem a outra versão aqui da Amazfit. Que eu vi aqui do lado. Cadê? Aqui ó. Esse aqui gente ó. No entanto só vai ter nessa cor aqui. Neve. Mas aí é um pouquinho mais caro ó. Ainda assim ele se enquadra. Abaixo dos 50 dólares. E aí fica interessante né? Você tá adquirindo. Voltando pra Relo rapidinho gente. Faltou mostrar o S4 Plus. Que na minha opinião tá bem melhor. Ele vem com aquela pulseira do Max né? Olha que coisa. A pulseira magnética tá? E a pulseira também em fivela. Que ele vai acompanhar. Duas pulseiras. Cara interessante também com esse preço. Lembrando que vai ter o cupom. Ou seja. Ele vai cair aqui na faixa dos 216. Porque tem o imposto ainda né? Então meio que amenizou. Meio que essa promoção ajudou a tirar o imposto. Basicamente isso. Mas ele continua com o preço quase original. Ainda assim vale muito a pena. Esse relógio é excelente. Ele junto claro né? Do Solar Plus. Lembrando que pra quem tá com pouca grana. Também tem esse aqui da Come. O imposto vai subir pouco. Cerca ali de uns 15 reais. Ainda tá bem interessante pra quem quer né? Adquirir. Lembrando que eu vou deixar mais elógios aí pra vocês. Na descrição. Como no caso do Come P71. Que tá mais barato ainda. Pra quem quer dar pra uma criança. Cara ó. Preço excelente. Aqui no Brasil. Você vai encontrar entre 120. A 130 reais. No entanto. Recomendo você pegar acima de 3 unidades. Porque daí você pega frete grátis. Vamos lá pra Mi Band então. Vamos começar então com a Mi Band 7. Que diferente da Mi Band 8. Ela tem o português incluso gente. Então vale super a pena. O preço aqui tá excelente. Já na Mi Band 8. Tá um pouquinho mais cara. No entanto. Vem com a versão global. Que tá aqui ó. Esse aqui é um dos melhores preços. Que você vai encontrar. Mi Band 8 global. Tá. Eu comprei recentemente um lote. Por 210 reais. Essa basicamente tá 15 reais. Mas em conta. Mesmo assim. Tá muito bom. E nem tem cupom gente. Ou seja. Isso aqui é claramente. A baixa do dólar. Então tá bem interessante. Pra quem quer comprar pra vender. Pra quem quer comprar pra uso próprio. Cara. Mi Band 8. Não tem o que falar. A qualidade de Xiaomi ali. Dos sensores. Já vim com jogo em português né. É excelente tá. Lembrando que essa aqui. Diferente da 7. Tem a tela em 60 hertz. É uma tela mais fluida. Pra você mexer. Ok. Tem quem queira também. As versões Pro. Né. Tanto a versão Mi Band 7 Pro. Que tá por 210. Essa aqui não tem o idioma em português. E nem tem a versão global. Se eu não me engano. Tá. É só a versão chinesa mesmo. Com idioma em inglês. Já a Mi Band 8 Pro. Tem. Ok. Porém gente. A Mi Band 8 Pro. Entra na mesma categoria do. Do relógio lá. Do S8 tá. Ele não vai ter aqui o imposto aplicado. Ou seja. Já vai tá fora do remesse conforme. Claro que o preço fica excelente. Né. Você vai pagar cerca aqui de 238 reais. É um preço absurdo mesmo. Só que as chances de ser taxado são enormes. É quase 90%. Entendeu? Tudo bem que agora. Né. Aumentou muito a rotatividade de produtos importados. Então. Não sei se eles vão dar conta. Né. Pode ser que o seu passe abatido. Mas é aquilo. Compre. Ciente de que pode dar problema. Ok. Gente. Eu vou deixar mais produtos aí embaixo. Tá. Na descrição pra vocês. Caso a gente tiver interesse. É claro. Tanto de aparelhos aqui da Masfit. Lembrando que o preço aqui vai tá bem alto. Tá. Com o imposto. Mas eu vou deixar aí pra quem queira mesmo assim. Vou deixar também o lançamento do Hello Solar Pro. Que chegando pra mim eu vou fazer o vídeo pra vocês. Apesar que ele não tá em promoção. Mesmo assim eu vou deixar pra vocês aí. E é isso. Mais opções aqui eu encontro. E coloco pra vocês também. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo do fundo do meu coração um 2024 muito melhor. E com grandes conquistas pra vocês. É isso. Muito obrigado. E até mais.